Bom dia pessoal e bem vindo a mais um vídeo da CBFUT, após o vídeo dos vencedores das taças regionais de Cabo Verde, hoje vamos fazer os vídeos dos campeões regionais de cadeira de Cabo Verde novamente de Santo Antão a Brava, mas antes que partimos para o vídeo não esqueça de deixar aqui a namorada, você que não se inscreveu se inscreve, deixa o like, compartilhe os vídeos com seus amigos e me deixando algum comentário também na caixa de comentários dizendo que o seu clube, qual foi a maior surpresa desses campeões regionais. E para você que não sabe como se inscrever como logar no YouTube, peça para o seu filho, para o seu neto ou para um amigo que saiba fazer isso e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Bom, a nossa caminhada inicia-se na na ilha de Santo Antão, mais concretamente na norte da Ilha das Montanhas, em que em ano de centenário, o Rosense conquistou o regional do norte da ilha. A equipa de Ribeira Grande beneficiou de um empate entre o Paulense e o Sapontense a uma bola. O Rosense que já tinha jogado antes dos clubes, já tinha somado 14 pontos, estava a dois pontos de Paulense e estava nas bancadas a torcer para um dos aros do Paulense. O que veio a se realizar é um empate a uma bola perante o Solitense. Ao termo do campeonato, o Rosense conquista a prova com 14 pontos seguido pelo Paulense que soma 13 pontos. de realizar que o regional de Santo Antão Norte deste ano foi disputado por apenas cinco equipas, sendo ela Roserende, Santo Cruzefixo, Foguetão, Sapontense e Paulense. O Beira Mar até tinha se inscrito na liga, mas desistiu por problemas financeiros. Partindo agora para a região sul de Santo Antão, em que após a realização da última jornada em que o Marítimo tinha goleado, o Florentino conseguiu iniciar o campeão do regional sul de Santo Antão com 25 pontos, mais um do que o Sanjoenense. Só que o Sanjoenense entrou com um protesto por uma utilização de um alegado tentação irregular do jogador Eliane Fortes do Marítimo, em jogo a contar para a sétima jornada contra o próprio Sanjoenense a 10 de março. Sendo assim, o conselho jurídico deu razão ao que o Sanjoenense penalizou o Marítimo com uma derrota e consequente perda dos três pontos a favor do Sanjoenense, que assim ganha o regional de Santo Antão Sul, com 27 pontos mais cinco que o Marítimo, que fica em goleado e pontual também com o Académica do Porto Novo. Agora vejamos até a ilha de São Vicente, na ilha de Monte Cara, onde o campeonato de São Vicente Superliga teve o mesmo desenrolar da região sul de Santo Antão, em que na última jornada o Medellínse venceu a Académica por uma bola a zero e ficou à espera do exame o derby que não aconteceu porque os derbyanos aplicaram a chapa 5 ao Castilho e assim garantiram o título de São Vicente Superliga com 34 pontos e voltando aos títulos regionais dez épocas depois. Mas o derby nem pôr e festejaram seu título, já que o Medellínse entrou com uma reclamação do Conselho Jurídico da Ferelação Cabo Verdeana de Futebol por suposta inscrição irregular do jogador Nena Internacional Cabo Verdeano e jogador do derby. Em um caso estaria a mudança do seu nome, que passou de Ericsson Lima Espanhola para Ericsson Espanhola Lima. Sendo assim, o Conselho Jurídico da Sessão Regional de Futebol de São Vicente deu razão ao Medellínse ainda acrescendo a iteração da data de nascimento de 5 de 6 de 1995 para 5 de 6 de 1990. Sendo assim, os derbyanos foram penalizados com seis jogos de erota em que o jogador Nenas foi alinhado, deixando de ter 34 pontos para passar a ter 15 pontos, anos, além de uma multa de 15 mil de escudo e três meses de pensão para o jogador Nenas. Dereza aqui, o derby recorreu à decisão. E ainda, o campeonato de São Vicente ainda não tem um campeão definido para ir participar do campeonato nacional. Quem também foi penalizado também com toda essa mudança foi o Batuque, que após a iteração na tabela, caiu para penúltimo lugar, ocupando o lugar que era do então Castilho e assim vai ter que disputar a Liguilha com o segundo classificado, a segunda divisão de São Vicente, onde vai defrontar o UniMindelo. Deixando a ilha de São Vicente e também dos campeonatos decididos na Secretaria, vamos para a ilha de São Nicolau, que é a ultramarina que dependia só de si na última jornada, goleou o Cian de Poça por 4 a 0 e segou-se campeão de São Nicolau, terminando a prova com 32 pontos, seguido pelo Belo Horizonte e atleta com 39 pontos. Na ilha de São Vicente tivemos um campeonato muito disputado entre o académico do aeroporto e o Palmeira, que disputaram ponto a ponto até a última jornada, sendo ambos a terminar a prova com 32 pontos, mas o sorriso foi bem mal d'água para o académico do aeroporto, que ganhou vantagem no confronto direto perante o campeão nacional Palmeira. Sendo assim, o académico do aeroporto retorna aos títulos sete épocas depois, sendo que nessa época ele alinharam com o jogador Eldon Yu, com o internacional Cavalier. Na ilha da Juna, na ilha da Boa Vista, também o campeonato teve que ser decidido no confronto direto. O duelo foi entre a Juventude e a Africa Show que terminava com os mesmos pontos, mas o beneficiado foi a Juventude que terminou a prova com 31 pontos, sagrando assim, bem campeão regional. Na Ilha do Maio, o Berrinse conquista a prova com 21 pontos, mais 2 pontos do que o ONU, que até torceu para um desastre da equipa de barreiros, mas eles golearam a académica por 5 a 0. Agora chegamos na Ilha de Santiago, mais concretamente na região norte de Santiago, em que o Varandinha e o Scorpion disputaram o campeonato até a última jornada, mas a sorte sorriu para o Varandinha, que sagrou-se tricampeão da região norte, vencendo a prova nos confronto diretos. Ambos os clubes terminaram a prova com 34 pontos. Apanhamos Puyasi e rumamos ao sul da Ilha, onde Boa Vista da Praia, sagra-se campeão regional de Santiago Sul quase 10 épocas depois, terminando a prova com 56 pontos, mais 10 do que o segundo classificado Sport da Praia. As Panteras até poderiam ter terminado a prova invicto, mas perderam perante os Leões na 21ª jornada, penúltima jornada do campeonato do Rio de Janeiro, por uma bola a zero. Boa Vista foi um autêntico bicho papão e na região de Santiago Sul. Além do retorno dos títulos regionais do Boa Vista, um dos grandes destaques, mas também pela resposta negativa foi a descrimação do Desportivo da Praia, que terminou a prova na última posição com apenas 16 pontos. Os mesmo que a Fiorentina, penúltimo classificado e a 2 de Unidos do Norte, que estava na última posição de salvação. Agora partimos para a Ilha do Fogo, para a Ilha do Vulcão, em que cinco anos depois, a Académica do Fogo retorna aos títulos do Regional de Jafogo. Prova que encostaram a três jornadas do fim do campeonato. Terminando ao fim do campeonato, terminaram a prova com 48 pontos, somando apenas uma derrota. E agora chegamos na nossa última ilha, na Ilha Brava, Ilha das Flores, em que o Morabeza, mais uma vez, foi campeão da Ilha, onde venceram na penúltima jornada o No Pinchão e sogaram-se tricampeão da Ilha. Após o termo do campeonato, o Morabeza fez o pleno da Ilha, fazendo 18 pontos em 18 possíveis, juntando assim também os títulos da supertaça, campeonato e torneio de abertura e taça da Ilha da Brava. Um verdadeiro bicho para pão na Ilha das Flores. Bom pessoal, estes foram a todos os campeões regionais de Cabo Verde, que vão estar no campeonato nacional. Ainda faz o desfecho da Ilha de São Vicente, entre o Derby e o Mendelense. Também quem se junta também estes campeões é o Palmeiras, o último campeão nacional. Ainda faz o desfecho da Ilha das Flores.